Bora começar mais um vídeo, gente! Bora começar aquele vídeo maravilhoso que tá todo mundo pedindo e esperando. E a gente também, né? Eu tava esperando também. É um vídeo bem trabalhoso, inclusive hoje que a gente colocou exatamente tudo na ponta do lápis e hoje que a gente soube quanto exatamente a gente gastou, porque antes disso a gente chutava um valor e até falou num podcast aí que a gente participou, que inclusive se você não assistiu ainda esse podcast é lá no canal Me Casa. Você pode deixar na descrição aqui, você imagina? Posso? Vou deixar o link do vídeo do podcast. Gente, a nossa história completa foi um podcast muito legal. Ficou quase duas horas de meia de vida, mas é fantástico. Desde o que a gente fazia da nossa vida, como que a gente foi parar nas kitnets, como que a gente juntou dinheiro, como que foi a nossa saga pra chegar hoje nas 10 kitnets. Inclusive a gente tá em uma delas, hoje o cenário tá totalmente diferente. A gente tá numa unidade que a gente aluga pelo Airbnb e como tava vazia e a gente veio fazer umas fotos aqui a gente resolveu gravar esse vídeo aqui. Por que que o Edgar falou que tava um valor e agora tá outro? Gente, eu fui fazer os últimos lançamentos que tinham faltado pouquinhas coisas, alguns LEDs que a gente colocou lá, alguns últimos lançamentos. Fui conferir todas as nossas subplanilhas e aí eu vi que tinha um detalhezinho outro que tava errado. E o principal, por que que deu um valor diferente, Edgar, do valor que eu falei do podcast? Por causa do Alicerce, gente. A gente não tinha colocado ainda o Alicerce, que também não é um valor exorbitante, mas vai fazer diferença no final. E antes de começar esse vídeo aqui, de dar andamento, gente, essa planilha sim a gente vai disponibilizar pra todos os nossos seguidores. Junto com essa planilha dessa casa, inclusive, que a gente tá do prédio todo, né? Na verdade, ajuntamos as duas planilhas. É, na verdade, a gente juntou a venda das duas planilhas, mas são planilhas separadas. Então, você vai ter acesso à primeira planilha, que é a planilha de 2021, quando a gente finalizou a obra. É todos os gastos, tudo que a gente gastou nesse primeiro prédio, com as sete kitnets, que são seis lofts e essa terra, mais os PDFs, né? Que eu tirei fotos de cada nota fiscal que a gente teve naquela obra e eu fiz a mesma coisa nessa segunda obra. Então, são duas planilhas e dois PDFs com as notas fiscais. Ah, eu quero saber onde você comprou essa porta. Vai ter. Quero saber onde você comprou essa pia. Vai ter tudo lá, bonitinho. Tá bom, gente? Essa é a importância da planilha, gente. Saber aonde comprou, qual marca, como procurar, como calcular a sua obra. E você pode utilizar essa planilha pra você mesmo, porque você pode tirar todas as informações, porque ela é editável e usar como a sua planilha. A sua administração financeira. Cada aba tem a sua elétrica, tem a hidráulica. Que, inclusive, é uma coisa que a Emre me falou hoje, eu acho que eu já vou começar por aí. Todo mundo acha que a elétrica é muito cara, né? Realmente, a elétrica, ela se torna cara. Mas vocês sabiam que pela segunda obra, a hidráulica e a elétrica batem quase exatamente igual. Diferença aí de quanto, Emre? Até essa obra foi menos de 100 reais entre a elétrica. Não dá nem diferença de 1%, gente. É muito baixo, velho. 100 reais, meu, é um rolo de fio. Que a elétrica deu um pouquinho mais caro. Então, olha, a gente acha que a elétrica é cara, mas a hidráulica também é cara. É, e o que eu acho interessante falar também é que até o final do vídeo, você tem que ficar até o final, vocês vão saber quanto que foi o metro quadrado. uma coisa muito interessante que eu fiz as contas, porque em 2021 deu o valor de metro quadrado. E agora, lembro, e só no final do vídeo, em 2024 é um valor totalmente diferente. Então, pra você que tá planejando construir agora, você vai ter ideia de quanto a saiu de metro quadrado da kitnet. A gente fez uma obra depois de três anos e foi surpreendente. É, assim, assustador, digamos. É, não só da kitnet, eu acho que isso. Você aplica aí na construção civil de médio padrão, vamos dizer assim, eu acho que seria assim, né? Porque é um pé direito já, um pé direito que não é tão comum, é um pé direito de dois metros e meio, né? Dois metros e sessenta. É comum, é o padrão. É, tem gente que dois e trinta, né? Isso vai barateando. Ah, mas aí é só pra construção de prédio. Sim, piso, um piso comum, é, enfim, uma obra média aí, vai. Acho que não é nem baixo e nem alto, então vamos de médio. É, padrão médio. Então, assim, dá pra você ter uma ideia legal. Pra quem nunca viu um vídeo de custos, nós temos o vídeo de custos da nossa primeira obra, esse daqui vai ser bem parecido. É, e assim, a gente tentou, eu, na verdade, tentei dividir tudo bonitinho pra vocês entenderem as etapas da obra, são muitas etapas. O Edgar falou desse lance do baldrame. Gente, eu tinha falado no podcast que não tinha o baldrame. e eu falei, gente, vou fechar a planilha assim, o baldrame, o baldrame existe. Ele tava pronto, mas ele existiu. Ele existiu. E outro detalhe muito importante, a gente tinha as paredes das laterais, a parede do fundo, a gente tem acesso. Então, assim, tomem como base pras kitnets, não pra uma construção do zero. É, metro construído da kitnet, porque as pessoas esquecem disso, fechamento de terreno, que é monolateral, portão e acesso. O que é o acesso? Do portão da rua até o seu local, que é a sua kitnet. A porta, então tem ou escada, tem a parte de serralheria, que é todos os guarda-corpos, tem gente que coloca pedra nas escadas. Então, assim, é um dinheiro que é considerado. Elevador, se for um prédio grande, elevador. Então, assim, a gente dividiu tudo bonitinho na primeira obra, porque teve isso, né? Na segunda obra já não teve essa parte de serralheria. Então, assim, o que a gente fez nesse vídeo pra gente chegar no valor aí de custo? A gente anotou, eu anotei desde o início o que foi sendo gasto, e claro, não teve como colocar esse lance das paredes, não tem como saber quanto a gente gastou nas paredes que já tinha, mas o baldrame sim, porque eu separei da nossa outra plana. Nossa, mas o bloco é tão barato, gente, que sempre... É que não é só o bloco, tem o e-boco, né? É, mas não é uma coisa nossa, senhora. É, não é tão significante, mas saiba disso, que também é bastante interessante. Bom, vamos lá. Falando sobre a parte do baldrame, já começando por ele, na época, isso daí foi pago em 2021, tá, gente? A gente gastou de mão de obra cinco mil reais, que ele cobrou da gente, você lembra? Sim, de mão de obra. De mão de obra, pra fazer o baldrame do fundo. Por fora, né, da obra. E aí teve mais uns... O material, né, que foi seis mil e poucos reais, que a gente gastou em 2021. E aí os gastos que a gente teve nessa nova obra, que foi a questão de impermeabilizante, isso tem que ser colocado, e a gente gastou. Então só de fundação daquela época com que gastou nessa obra, deu 12 mil e 189 reais. Impermeabilizante da... Do baldrame. Do baldrame, tá, gente? Pra quem não sabe, você faz o baldrame, impermeabiliza ele pra depois construir em cima pra não dar umidade no pé das paredes. Inclusive, gente, olha, capricho. Não economizem nisso, porque as unidades de baixo, a gente teve reclamação nas três unidades. E a gente fez. E a gente fez. Imagina se você não faz. E a gente fez. Fica subindo umidade em alguns lugares. Teve um lugar que teve, inclusive, que quebrar a parede pra consertar. Então, né? Açertou e refez. Nessa obra, a gente pegou o melhor, gastou mesmo. É, digamos, um dos melhores, né? É caro, é caro, é caro. Então, vamos lá. Vai pegar um Veda Plus Mil, um Veda Plus Sete Mil. Falando sobre mão de obra, fala o que você negociou de mão de obra. O valor do metro quadrado, você lembra? Não. 500 reais. Eu falo pra ele falar no leito. Na verdade, a gente tinha feito esse valor de 500 reais o metro quadrado, fechou um valor. 30 mil. 30 mil, beleza. 30 mil, tá. Vou te pagar em 10 de 300. Pode ser? 3 mil. De 3 mil, pode. Aí, paguei a primeira, depois de 15 dias, ele me ligou perguntando, ó, aí a segunda. Falei, não, mas é cada 30 dias, né? Ah, não, eu achei que era a cada 15 dias. Falei, pô, não é ainda pagar 6 por mês. Aí, foi indo enrolando, comecei a pagar 6 por mês, no fim, ele deu um rolo lá com as obras dele. Começou, eu pagava ele, ele não pagava os pedreiros. E, com isso, foi alongando a obra, o Damião e o Véi da Lancha, que foi perdendo a vontade de trabalhar. O cara não recebe, ele não tem milagre, gente. E aí... E ficou, então, um pedreiro e um ajudante aqui. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E aí, foi isso. E aí, no final, chegou um momento que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, os meninos estão querendo ir embora porque estão com o salário atrasado, então, eu vou pagar eles e você, a hora que eu finalizar, o que sobrar, eu te pago. Com isso, Damião e o Véi da Lancha, ganhava 7,800 os dois dava por mês, né? Ah, não dá, não sabia. Mais ou menos, né? Isso daí eu não calculei. Era diária, mas é mais ou menos isso, uns 7,800 que a gente pagava por mês, ou seja, uns 3 mil pulou pra 6, que depois pulou pra 7 e pouquinho, vai? 7,200, 7,800. E aí, a gente foi pagando eles até finalizar a obra, que era por diária que eles ganhavam. E aí, o que sobrava, eu ia dar pro cara, mas no caso, não sobrou. Faltou 8 mil reais, não sei. Não, não, não. Não, não, foi 8,600. Não, faltou 4,690. Que gracinha. Ou seja, ele tinha que me devolver 4,690, né? Mas aí, no final, já sabe, né, gente? Eu nem cobrei, pelo contrário, ele falou que eu ainda devia pra ele. Mas é isso, não achem que é simplesmente tudo mil maravilhas, não Damião, tá? Tô falando quem era o patrão do Damião, o empreiteiro. Mas aí, no final, a gente se acertou, mostrei tudo pra ele, tinha nota de tudo, tinha depósito de tudo, e aí finalizou por aí. Então, nesses valores de 500 reais, tá incluso a alvenaria, a laje, a parte de passar os conduítos, que é o início da elétrica, a hidráulica. A gente negociou também pra eles fazerem o piso ali da entrada, das unidades, né? Até porque a gente fez piso sobre piso, a gente mudou. E também... Um banheiro a mais. Um banheiro a mais. A passagem de cima. O acesso, o fechamento do telhado. É, que é o acesso pra as próximas. A gente já deixou pronto também, porque a hora que for começar a obra, já tá acesso pronto tudo, é só tocar a obra. Quando a gente fechou esse valor de 500 reais, por isso que deu 30 mil, a gente fez a conta da metragem, deu 20 metros quadrados por unidade, são 3 unidades. Então, deu 60 metros. Não considerou a peita, a parte da varanda, né? A varanda é maior, mas ele não cobrou isso da gente, então se fosse por metro quadrado ia cobrar um pouco mais, né? É que era só piso, né? Acabou não cobrando. Piso e levantar a divisória entre elas. Então, passou disso, então deu 30 mil de negociação e no final das contas a gente gastou 34,690 pra 60 metros quadrados. Então, aí você faz a conta e vê quanto que tá na sua região, se tá competitivo esse valor. Aí entra a parte de edificação, que é levantar as paredes, fechar telhado, tudo de bloco, que é edificação, eu dividi na planilha como uma subplanilha. De edificação, deu 29 mil e 53 reais. A caixa d'água já tudo... Não, a caixa d'água lá entra na minha hidráulica. Quanto? 29 mil e 53. Ou seja, pra subir, ó, subir e fechar seria 60 mil reais, daria pra ter feito tudo tranquilamente, né? Não. Isso o padrão de obra dela é pronta já. É. Ou seja, é menos que 60 mil. 50 mil a gente teria levantado 3 tranquilo e ter deixado ela com o telhado fechado. Isso. Porque a gente querendo não pagou a mais da mão de obra porque ia ter que ir... É, você paga com uma nota quase pronta. A única coisa que ele não entrega é com gesso por dentro, que a gente não reboca, passa gesso direto no bloco e com... Elétrica e pintura. A elétrica também não tem. A elétrica, o pai do Edgar que fez, e ele continua fazendo, quem quiser o telefone está aparecendo aqui na tela. Gente, só entra em contato com ele quem precisar de elétrica, quiser fazer divisão de unidades com aqueles medidores, é só a São Paulo que ele atende, tá? Então, talvez, quem sabe o Batuba. Então, está aparecendo aí. Já com relação à pintura, a gente contrata uma pintura extra e com relação ao gesso também, o nosso gessoeiro vem e faz toda a parte de gesso liso. Inclusive, tudo que você está vendo aqui, gente, é gesso liso. Não tenha medo, tá? Ah, e aqui é encostado no barranco, viu, essa parede, ó. Todo mundo fala que gesso liso não presta, não presta, que não vai aguentar. Tem 3 anos aqui, ó. 3, já? 3 anos, né? Quase 3 anos. Ó, e esse aqui é encostado no barranco. Isso aqui me assustou bem, viu? A única coisa que a gente colocou aqui atrás foi isopor. Ah, é. Fez um afastamento de isopor. De isopor e o plástico, né? É. Então, assim, é tranquilo. Não que isso seguraria uma umidade grande, mas não é o reboco que vai segurar. Se tiver umidade, meu amigo, pode ter reboco, pode ter gesso, que tiver e vai arrancar. Vai ser terrível na sua vida. Mas tem que revestir. Bom, parte de telhado. Eu fiquei surpresa. Foi bem baratinho. Bem baratinho, é engraçado. Mas, assim, eu achei que fosse mais. 4.951, que é a parte do telhado, que é madeira e telhas. Nossa. Madeira, telhas, parafusos, tudo que usou pra fazer o telhado. Pra quem não sabe, a gente usa telha de fibrocimento, que é aquela telha brasilite. Que é a brasilite, a marca, né? É. E aquelas 6 milímetros. Isso aí tá na nossa planilha, tá? Você vai ter acesso lá quando você adquirir com a gente. Como que é adquirir? Num link aqui embaixo? Não, pra adquirir só as planilhas, pra quem quiser só as planilhas, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, mandem um e-mail pra investinikitnex.gmail.com Esse e-mail é o Pix. Então, o valor, a gente vai manter em R$39,90, né, Edgar? Tá bom? Tá bom. Beleza? Por enquanto, hoje, no vídeo que a gente tava gravando, porque, gente, dá um trabalho louco. A Emily hoje tava bufando, fazendo isso aí. Vocês não têm noção, velho. É muito simples pra todo mundo pegar pronto, mas fazer, vocês não têm ideia, né? É que, assim, o trabalho começou a partir do primeiro dia de obra. Todos os dias eu lançava, e se eu esqueci de lançar, eu passava, tipo, no final de semana lançando um monte de coisa passada. Horas e horas. E aí eu divido tudo por etapa, porque é tudo por cor, cada cor é uma subplanilha. Então é difícil, gente. Agora, vai junto também o PDF, que eu tiro foto de tudo, monta um PDF dele com todas as notas sociais, dá trabalho. Então, assim, R$39,90, você vai, faz o Pix pra um e-mail, investindo em kitnets, arroba gmail.com. Feito o Pix, manda pra esse e-mail, o comprovante, a gente já responde com as planilhas. Fechou? Vai a primeira e a segunda, da primeira e segunda fase, junto com os PDFs, beleza? Então, a gente usa esse de 6 milímetros, por quê? Essa telha, porque ela é muito mais grossa e aguenta você andar em cima dela. O que adianta você colocar uma de 4 milímetros e você vai subir lá em cima e quebra? Não faz, na minha opinião, não faz sentido nenhum, tá? Então, por isso que a gente usa mais grossa que tem e é uma economia que eu acho burra gastar menos nisso, sabe? Ah, eu vou comprar qualquer uma usada, velha, toda furada. Aí chove, começa a molhar lá dentro, mas tem laje. A laje, como ela não está exposta no tempo, ela resseca. Então, quando ela resseca, ela viu água, meu, ela puxa e passa pra dentro. Cria fissura? Na verdade, eles falam que resseca, né? Então, ela passa pra dentro mesmo e ela abre uma fissura onde nem existe. Ela umedece, não tem jeito, mano. Então, o problema é muito maior. É, então, é isso. Agora, hidráulica, já ali perto do telhado, que a gente gastou de hidráulica, você não faz ideia? Eu nem te falei, eu só falei que deu 100 reais e você não tem ideia, né? De hidráulica, 5,680 e de elétrica, 5,776. Ou seja, com 10 contos, você vai fazer hidráulica elétrica das suas 3 cotinetes. Tem noção? É muito barato, vamos combinar? Eu acho muito barato. 10 mil reais, é praticamente muitos que estão nos assistindo aí. Deve ser o seguro e o IPVA do seu carro ou um dos dois. Já com relação ao Gessuliso, fechou, tudo bonitinho lá, Gessuliso, não reboquem, gente, dá muito custo rebocar. O Gessuliso deu 3.565. Mão de obra, o material que está incluso, no pacote que a gente fecha com ele, e mais alguns itens que precisa na hora de fazer o gesso. Ah, Edgar, compra saco para a gente colocar em túlio. Tudo está descrito na planilha. E o gesso, na verdade, eu não sei a metragem, tá? A gente não sabe. Eu não lembro a metragem. Porque não é a metragem, gente, não é 60 metros de gesso, né? Querendo ou não, você soma todas as paredes, toda a área quadrada. E a altura. E pelo que eu me lembro, acho que foi 23 reais o metro, se eu não me engano. Aumentou. A primeira obra foi 13, né? É, 23 reais o metro do Gessuliso. Mas dobrou. Então, não é fácil achar uma obra boa, mas, cara, o cara que faz aqui, ele deixa pronto para pintar quase. Aí vem o pintor, dá uma lixada, pega uns buraquinhos, outro e marcha. Começa a pintar. Já com relação a portas e janelas, por que eu não deixei tudo dentro de acabamento? Porque eu gosto de dividir, porque as pessoas gostam de saber quanto mais detalhes, melhor. Eu dividi entre portas e janelas, pisos, revestimento, argamassa e rejunte, e depois dividi em acabamentos em geral, que é pia, torneira, esses acabamentos. Então, primeiro, portas e janelas, a gente gastou 816,90. 816,90. Só a porta é uma nota, né, gente? Essas portas agora de madeira, porque assim, se você pegar uma porta qualquer e colocar no sol e na chuva, você vai ter que refazer, vai ter que trocar com toda certeza, um ano, dois anos, você tá trocando as portas, vai ficar muito interessante. Mas essa sua porta não precisa, Diger, depois de dois anos? Não, a gente tá com dois, três anos a porta, o que eu refiz nela foi a pintura. Que nem vernizar, a gente inverniza, a gente usa um setol deck. Ele é um impregnante, na verdade, de madeira. É um impregnante, exato, igual o poliéster, né? Não, é polistém. Polistém. Só que o polistém a gente não gostou, ele é uma qualidade um pouco melhor, ele é pra deck de piscina, gente. Que é pra ficar exposto em... Direto, né, no sol e chuva. Ou seja, ele dura um ano e meio, tranquilo, sem refazer nada. Aí depois você refaz a parte de baixo da porta e tá tudo certo. Qual que é a vantagem desse setol pro verniz? O verniz descasca, gente, ele é uma película, então você vai ter que... Tem que mostrar mais um pouco. Você vai ter que descascar, depois passar de novo verniz, aí é horrível. A gente... É, o verniz ele fica uma película mesmo, sabe? Isso daí não fica. Você pode passar uma chave de fenda que ele vai riscar, mas ele não vai descascar. Pronto, é isso. E olha, a gente olha assim, tá impecável, mesmo estando no sol. Não, a gente assim, a gente olhando assim, é muito legal. A gente usou nos mezaninos e a gente usou nas nossas portas. Mas com certeza, você que tá nos assistindo aqui, você segue a gente no Instagram e lá a gente tá o tempo todo mostrando as portas, mostrando o dia a dia mesmo, em geral. Inclusive, hoje mesmo eu mostrei algumas coisas eu fazendo aqui na unidade do Arminbi. Então é isso, portas e janelas 8.116. Já com relação piso, revestimento, argamassa, rejunte e espaçador de piso, cara, que caro. É um acabamento, se a gente não passa tudo em acabamento, ia ser o mais caro, óbvio. 10.395. Só de piso. Qual o valor do método do piso, você lembra? 22, 32. A gente comprou muito barato, 20,90, alguma coisa assim. Pra vocês terem ideia. Assim, o piso da kitnet em si, que foi o piso cinza, ele deve ter quase 55 por 55, 60 por 60, alguma coisa assim. 20,90, 21 reais. Já o piso do banheiro é o piso maior, então ele tem o 10 por 50, alguma coisa assim. Já com relação aos outros revestimentos do banheiro, é um pouquinho mais caro também. Esse foi, esse compraso. Mas o banheiro é bem pequenininho, né? É. E na verdade tudo é bem pequeno, mas pra vocês verem que 20 reais o piso, ele é polido nas laterais, é um piso cinza simples, mas é um piso super bonito. Então assim, tem que considerar dentro da kitnet, fora, argamassa, os corredores, então gasta bem. O outro banheiro, né? Que tem o banheiro inteiro revestido. Sim. A gente, nessa obra, a gente resolveu revestir tudo, o banheiro inteiro, gente. Não vale a pena, eu acho que fazer uma parte. Toda hora que o inquilino sai de lugar, tem que dar retoque na pintura. Só o banheiro, às vezes. Não, não vale a pena. Acabamentos em geral, que foi o que eu citei. Pia, torneira, tudo que você vê de acabamento, puxador, essas coisas. Não, se bem que puxador, acho que eu coloquei nas portas. Tudo que você vê de acabamento assim, em geral, também saiu caro, gente. R$8.686, é caro. Se você somar aí, 8 com 10, com 8, pronto, já foi R$26.000 só de acabamento. Dinheiro, né? Agora, pintura interna e externa. Mão de obra. Todos esses negócios que você fica comprando de pintura, que é os detalhes que os pintores pedem, mas todas as tintas, R$6.363. É, gente, a primeira pintura, não tenta fazer você não, que vai dar muito trabalho. Eu não sei se vale a pena você perder um mês de locação na sua casa para tentar fazer, não ficar tão bom. é o que a gente fala, a pintura é a maquiagem da mulher, cara, não dá lá, né? Às vezes você faz um negócio lindo, maravilhoso, chega na hora de mostrar o que tem para mostrar, vai lá e caga na cor, caga na pintura, caga no acabamento, então, vale a pena investir no cara. Tem que ter, engraçado, tem muita gente chegando no fim da obra, ou até a reforma e fala, não, a pintura eu vou fazer, porque a pintura é fácil. Eu tentei fazer de uma, já pintei para fora, já fiz renda extra pintando, então, assim, não é uma linha de primeira viagem, sabe? Pinto a minha casa, tá? Para ficar bem claro, eu pinto a área externa da minha casa, mas interna é diferente, gente. Primeira pintura, outra realidade, outra realidade. Preparar a parede é muito difícil, rolar rolo qualquer um faz, agora pintar bem pintado é diferente. Procura um profissional, dê valor ao profissional. Ah, mas eu estou sem dinheiro, é sempre o mesmo papo, gente, ninguém aqui é milionário, tá? Todo mundo vai pagando, vai se virando, tá? Não tem milionário aqui não, que faz por preguiça, ou porque tem outros a fazer isso, em vez de ele ganhar dinheiro, ele não vai ficar parado ali fazendo pintura, perdendo dinheiro, no caso, né? É, agora já com relação, gente, quando a gente finalizou esses custos, a gente chegou no valor final, né? Aí acabou realmente a construção, tudo bonitinho, tudo pronto. Teve mais custos? Teve, só que eu não coloquei no valor final, que a gente já vai falar, mas teve outros custos que tem que ser considerados, porque eu anotei na planilha pra quem quiser saber, tá? O jardim, Edgar, a gente fez um jardim, do jardim, você dividiu, né? É, eu considerei aqui o valor do jardim só das quintilades, não... Só lá de baixo, no caso. Ah, tá, porque, pra quem não sabe, a gente fez o jardim de cima, antes de começar a obra, pra tentar dar uma legada, as inquilinas, Os de cima eu não considerei, só os de baixo mesmo. e aí só a parte de baixo lá mesmo. Então, que é o jardim na frente da casa 10, e o jardim unitário de cada casa. Eu tive que colocar isso, porque a gente gastou, então eu achei legal, de jardim a gente gastou R$1.873, R$1.873, gente, pra deixar seu empreendimento com outra cara, outra vida, e nem é tão caro, perto do que tudo que eu já falei. Isso tá com iluminação, com tudo, né? Tudo. Olha, gente, muito barato. Nossa Senhora. Pro investimento é muito barato, pelo benefício, agora vamos pra mobília. A mobília, o que acontece? A gente mobiliou uma casa inteira, que é a casa 10, que tá alugada no Airbnb, e a gente semi-mobiliou as outras unidades. O que é essa semi-mobília? A cama, a cama reclinável junto com o sofá, o cooktop, então essas casas tiveram isso, e também tiveram o painel de TV, considerei. Duas casas semi-mobiliadas, e uma casa inteira, que foi o armário, que foi o crôndas, TV, tudo, essa casa inteira completa. Quanto que a gente gastou em duas, que são consideradas ser imobiliadas, e essa casa toda completa de mobílias? Caro, hein, gente? Caro. Por isso que a gente diminuiu o nosso armário, né? É, o armário, na verdade, a gente ia fazer a parede toda, e desistiu, porque ficou caro. Ficou bem caro. Marcenaria é caro, gente. Não tem jeito, isso que a gente não pegou um marceneiro, nem uma loja, e faz planejados. A gente pegou um montador, fez o desenho, um amigo nosso, inclusive, o Kitnet Extrema. O Kitnet Extrema. Cara, muito obrigado. Inclusive, ele caprichou lá, ele fez um projetinho, mandou pra uma loja, tipo o Léo Madeiras, no caso não é a Léo, né? Não, ele mandou pra uma loja que fazia o projeto dentro do aplicativo, e aí eles faziam o plano de corte. Aí eles fizeram o plano de corte, cortaram tudo, e aí eu trouxe pra cá, e veio o montador e montou, que isso barateou muito. Nossa, e salvou sua vida, né? Porque senão você tava ferrando. Não, eu não tinha condição de montar. E você queria? É, eu queria, mas eu acho que não... Gente, chega no final da loja... Profissionalismo, assim, ia ficar mal acabado. Não, e chega no final da loja, as pessoas se encorajam, falam, não, isso daí eu vou fazer. É, isso aí eu consigo. O que é que faz cadar? Ó, de imóveis, tudo isso que eu falei, vinte e três mil e quarenta reais. Como é caro. Nossa. Móveis e cama, né? Tudo, tudo de imóveis. Só de cama, tá uma nota, né? De cama reclinável, né, cara? De cama reclinável, é bem... É um valor bem... Como que eu posso dizer? Não excrepante, é discrepante. É um valor considerável. Considerável. O que que acontece com as camas? Quando a gente fez a compra dessa cama, que foi lá, bem no início da nossa obra, acho que junho, julho, a gente planejou em fazer essas camas reclináveis justamente pra pessoa ganhar espaço dentro da unidade, que é vinte metros, a gente fez a compra das camas e compramos pra três unidades. No fim, a gente tá usando só duas. Ao longo desse tempo que a gente foi indicando pra bastante gente, muita gente se interessou nessa cama, a própria fabricante resolveu fazer uma linha pra investidores. Que ajudou bastante, me falou ontem isso, né, gente? Essa linha aí é uma linha mais barata, vamos dizer assim, mais econômica, porém com a qualidade, mesma coisa. Com certeza muito melhor do que as de internet, tá? E olha, eu não vou ganhar nada pra você fechar lá pra ir com eles ou não, tá? Falando pra deixar claro, vocês falaram, ah, tem parceria lá. Não, não é isso. Realmente é pra ajudar vocês que queiram fazer isso, tá bom? Tem algum, ele falou pra mim que ele fechou acho que 127 unidades pra um... Um único comprador? Nossa, olha lá, daí quando o SMPJ tem um desconto, tem uns negocinho lá. Dá um papinho com ele. E hoje em dia deve ficar o quê? Uns dois mil e quinhentos reais. É, pelo que ele me passou isso daí, uns dois mil e poucos. Dois mil e quinhentos. Então assim, tá bem... Sem o sofá, sem o sofá. Tá bem acessível porque era um valor alto realmente, a gente pagou mais caro do que isso, a gente sabe, mas... Até porque a gente pagou também. A gente pagou. E aí pra gente valeu a pena, fez sentido, acho que assim, valoriza seu imóvel, você ganha bastante espaço, é um... Metro quadrado, né? É um diferencial que todo mundo que entra fala e nunca ninguém viu, ainda mais aqui na Interra Preta. Não, e é um metro quadrado que você ganha. Pra você ter um quarto e uma sala, você teria que construir mais aí uns 15 metros quadrados. Não, acho que não. Uns 10 metros quadrados? Uns 10, no máximo. Uns 10 metros quadrados, então, se for um quarto pequeno. 3 por 3. 3 por 3, bem pequeno. Com o armário dentro vai ficar bem pequeno. Enfim, ou seja, quanto você gastaria pra construir mais 3 metros quadrados? 10 metros. É, mais 10 metros, 3. 3 por 3, 9, 10. Cara, então, pensando por esse lado, a cama sai barato mesmo no preço antigo. Agora, se você pensar e falar, poxa, uma cama, sei lá, 6, 7 mil reais, que era 8 mil, não lembro. Aí, realmente é caro. Uma cama, 8 mil reais. E outra, se você pensa e fala assim, não, vou jogar lá no mezarino. Gente, vocês não sabem como é caro o mezarino. Você dobra a quantidade de alvenaria, você gasta com o mezarino, com o acesso. Meu, a cama, ela vai ficar um quinto do valor de um mezarino. Então, vale muito a pena. Nossa, só não joga no mezarino que passaram pra gente da outra vez. Era 35 mil reais, só de mão de obra. Dividido por 7, né? Então, 6 unidades, deu mais de 5 mil de mão de obra. Não, amor, foi, acho que cada, não foi? Não, 35 mil era tudo. Acho que é. Ia ficar 35 mil cada casa. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, você dividindo, já dá só de mão de obra uma nota. É, 6, 7 mil já passa o valor da cama. Então, é isso. Ó, mobília, falei. E o que que são os utensílios, gente? Utensílios, por que que eu pus nessa planilha? Porque a gente gastou e fez o Airbnb, mas não entra, lógico, no valor final que eu vou falar. Só coloquei aqui porque a gente gastou e tava tudo na ponta do lápis, então resolvi falar pra vocês. O que que são os utensílios? Prato, garfo, talher, apoio de panela, escorredor, tudo que a gente tá vendo aqui, inclusive, é tudo utensílio. Tudo que a gente tá vendo aqui é utensílio. Copo, suplá. Suplá, mesinha, tudo. As decorações que a gente comprou, então, quadro, tudo é utensílio. Tapaué. Tapaué, tudo. Escorredor de arroz, negócio de tampa de micro-ondas, tudo isso. Gente, de utensílios, R$1.867,00. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, também quer essa lista do Airbnb, a gente disponibiliza, pra quem quiser essa lista, de tudo que você precisa de roupa de cama, de banho, de higiene, o que que você tem que disponibilizar pro seu hóspede, todos os utensílios, quantidade por quantidade. Essa é bem baratinha também, é o valor de R$39,90, e você não vai ter que, tipo assim, ah, e agora? O que que eu falo? É, porque você fica perdidão na hora, né? Você fica, ah, você pasma, tem muita gente que compra menos e tem muita gente que compra mais, você gasta mais dinheiro, então com R$39,90 você tá resolvido aí. Não, fora que você consegue cotar valores, né? Você manda a lista pras lojas, consegue cotar, e outra, você vai na internet, Mercado Livre ali, cota tudo o que você quer. Você já vai ticando o que que você tem, o que você não tem. É, cara, ajuda pra caramba, por R$40,00. E na moral, gente, só deixa eu parar isso aqui, na moral, R$40,00, mano. Não é nem uma pizza. Se não der pra você pagar pra ajudar a gente também, porque se a gente depender do YouTube, gente, olha, vamos ser sinceros, a gente tá 3 anos no YouTube, até acordei aqui, que eu tava mencionando. Ó, a gente tá 3 anos no YouTube, tem mais de 100 mil seguidores, maravilhosos seguidores, adoro todos os que estão aqui, até porque sem vocês nada disso aconteceria, não teria por que a gente tá dividindo isso com ninguém, e a gente não faria, porque a gente nunca foi aberto a nossa vida pra galera, então a gente abriu por conta do canal, certo? E a gente... 605 vídeos, atualmente. 605 vídeos? Há 3 anos, gente, gravando. Sabe quanto a gente ganha do YouTube por mês? Fora o trabalho de edição que tem, que eu demoro... Meu Deus, quantas horas às vezes eu vou editando? E a gente briga porque ele tá lá editando. Gente, é difícil, eu deixo de ter uma festa, deixo de ter confraternizações, porque eu preciso fazer tudo e editar vídeo, e gravar vídeo. Cara, por R$39,00 que você vai me ajudar, o cara reclama ou compra e vende pra outro? Puta sacana o cara que faz isso, puta ladrão, puta sem vergonha, o pilantra que faz uma coisa dessa. Até porque é o meu trabalho de edição, o meu trabalho de gravação, só que o trabalho dela de organização de horas e dias e dias e dias. Você não quer, não tem problema. Ah, é um miserável que tá querendo ganhar em tudo. Cara, é um trabalho, é um trabalho. Assim como você vende o seu tempo pro seu chefe, certo? Olha, a gente faz isso daqui pra ajudar a equilibrar as coisas, porque não é pra ganhar dinheiro. Até porque eu tenho mais de 12 rendas hoje, tô indo pra décima terceira, acho, né, sei lá. Mercado Livre. Tô indo pro Mercado Livre agora também, tô há dois meses trabalhando lá, pra sim eu construir, gente. Então, tudo que a gente faz é sonhar e ir atrás, aumentar o nosso rendimento pra ir atrás dos nossos sonhos. Mais nada do que isso, tá bom? Então, assim, vai economizar muito tempo da sua vida todas essas ferramentas que a gente dá pra vocês, né, vai, assim, encurtar seu tempo. O tempo é muito mais caro do que 39,90. E, assim, são coisas que você não acha por aí. Você vai virar e falar assim, ah, onde que eu vou achar uma planilha pra ver quanto que ele gastou de cada porta? Não existe. Onde eu vou saber a porta? Edgar, onde você comprou a porta? Edgar, onde você comprou o piso? Edgar, qual que é a marca do piso? Gente, se eu ficasse, juro, se eu ficasse respondendo isso, eu passaria, tipo, todos os dias só respondendo a galera. Não dá. É por isso que a gente tem isso daí, já pra vocês. E por isso que a gente tem a nossa planilha também, nossa planilha, nosso pack de documentos, caso você queira também. Tá tudo na descrição. Menos de 99 reais, gente. A gente dá todos os documentos que você necessita pra locação segura da sua residência, do seu imóvel, do que você for alugar. E você que não tá sabendo de nada, precisa aprender a ganhar 100% do seu aluguel e não ter dor de cabeça. Tem o nosso treinamento também que é muito barato. Esse é o nosso, mais completo. Perguntam isso. Ué, mas tudo isso que você vende, vai vir no treinamento? Gente, tudo. O treinamento tem todas as planilhas, todos os documentos, tudo que você precisar vai ter no treinamento. Por menos de 15 reais, gente. Olha, um treinamento que a gente demorou, acho que foi 8 meses gravando. 6 meses gravando, mais 3 meses de elaboração, entre fazer grade de aulas e tudo mais. É isso, gente. Então, caso você queira nos ajudar e aprender ou ter essas ferramentas na mão, tá aí o nosso e-mail, você manda lá o Pix e já é, a gente te manda. O treinamento e o pack de documentos é pela Hotmart, por e-mail é a planilha, né, as duas planilhas ou essa questão aí da lista do Airbnb. Tá tudo descrito bonitinho aqui embaixo, beleza? Agora, pra finalizar, uma coisa que tem que ser considerada porque não foi a gente que fez e a gente pagou é a limpeza pós-obra. É uma limpeza mais chata, um pouco mais cara. A própria moça que limpou aqui, ela ficou um dia inteiro em cada unidade. Por que a gente faz a limpeza pós-obra? Ah, porque, gente, a gente tem que delegar funções, né? Não tem como a gente fazer tudo. É uma limpeza chata que eu acho que super vale a pena pagar. Tem muita gente que faz, eu acho que a maioria dos que tira e tira faz. Faz e é bem difícil. Mas assim, o que a gente perde de tempo a gente tá ganhando do outro lado e é isso. O que dá pra gente fazer antes. a gente vai começar trabalhando anúncio porque tá praticamente pronta, né? Então você, às vezes, até consegue fazer a... Fez a limpeza de uma, já faz a foto, vai trabalhar anúncio pra alugar, entendeu? Inclusive, falando do aluguel, foi engraçado porque a gente tava acabando a obra e o Edgar virou e falou assim, Emily, vamos pôr pra alugar, né? A gente não deu tempo porque um rapaz virou e falou, você tem alguma que te deixa pra alugar? Pronto. Olhou a primeira, ele falou, não, não tá pronta, mas eu vou deixar pronta pra você em três dias. Como é que a gente fez? Alugou essa, o Edgar terminou ela inteira. Beleza, faltou. Parei todas as outras, né? Faz a... Meu, foca. Foca, gente. Aluga uma, foca nela. Chega na finaleira, não fica tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, na hora de pintar, pô, fala pro cara, já pinta essa daqui inteira, tudo, teto, tudo, e aí já vai mandar limpeza, já vai fazer o que precisa fazer, prender as tomadas, essas coisas. Foca em uma, gente, porque senão você fica com um monte de coisa sem acabar nada. E aí a gente alugou essa, aí daqui a pouco um inscrito nosso que trabalhava lá, que morava na Zona Sul e trabalha aqui, mas ele por hoje chamou o Edgar, tem? O Edgar falou, tem, pronto, terminou essa daí. E aí no final das contas a gente... Na mesma semana. Na mesma, coisa de dez dias assim. Aí ele ficou louca, velho, mas a primeira já, eu falei, não, daqui três dias tá pronta. Gente, vai faltar muita coisa. Faltava muita coisa. E a mesma coisa que... E aí a outra, o cara veio e nem tinha acabado ainda direito. Aí eu falei, não, essa daqui tá pronta rapidinho. Mas eu acho que é legal, sabia? Porque senão a gente fica assim, ah, falta o chuveiro, a gente faz chuveirinho, uma chuveirinho, outro chuveirinho. Você vai fazendo por escala, mas... É mais rápido, você ganha tempo, óbvio. Mas vai ficar tudo inacabado. Então vai só se pegar um e terminar, outro termina, outro termina, e assim, e foi mais rápido. Foi bem mais rápido e lucrativo. E aí a última a gente deixou pro Airbnb, que foi feita toda a parte de imóveis, que teve montagem de imóveis, e aí teve todo o acabamento de garfo, dois dias só pra fazer aquele perfil de LED, dois dias fazer aquele perfil de LED. Foi tudo isso? Foi porque você fez num dia, deu errado. Não, na verdade, por que que demorou? Não foi o perfil, estava só um perfil muito simples. Foi eu esconder o perfil? Foi esconder o fio, velho, e o... E os botões? Pôr o botão na madeira e colocar o reator lá atrás. Foi isso que deu um pouco mais de trabalho, porque o perfil em si ele é colado com 3M, gente. Ele é super moleza de fazer. O problema foi passar o fio por cima do armário e esconder o resto. Aí fazer o furo do botão. Não, e quando tava tudo pronto, ele falou, nossa, que lindo ficou, passou 10, juro, acho que 10, 15 segundos, não vai, não foi pouco tão tempo. Daqui a pouco a luz começou a piscar. É, tipo, dois minutos, ela começou a piscar. Aí ele falou, ah, não, não pode ser, não pode ser. O reator não aguento muita luz. Chegando a finaleira, gente. Então, tirando esse... Melhor é o zoom. Você dá zoom aqui, dá zoom no dedo, não, tá loucura. É quando a gente enxerga direito. Então, tirando, ó, tirando essa parte de jardim, mobílio, utensílio, limpeza, pós-obra, temos um valor final de obra, tá, gente? Que foi todos esses tópicos que eu falei anteriormente. E aí a gente fez uma enquete no Instagram. Como a gente foi lá pro podcast e eu já tinha dado um spoiler de quanto a gente gastou, tinha dado um valor que as pessoas que acompanharam o podcast, muita... Sim, já viu. Muita gente acertou. Muita gente acertou porque tinha visto o podcast, que era o valor de 39 mil reais por unidade. Que esse era o valor que realmente tinha. Só que, gente, faltou o valdrame. Eu não posso desconsiderar o valdrame porque é um valor considerável. É só pra entender quem assistiu esse vídeo também, falar assim, não, mas lá falou uma coisa aqui, falou outra. Não é que a gente falou duas coisas, que não tava tudo no papel exatamente. Tava tudo, mas eu não tinha colocado a fundação. Não, e por isso tão importante a planilha, gente. Olha, se você não planilhar, você não sabe quanto tá realmente ganhando. Se é 1%, se é 2%, quanto que é, né? Então, assim, o valor final de tudo isso que a gente falou. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Deu 129 mil 749 reais e 47 centavos. Ou seja, 129 e 750. Dividido por 3 unidades, Edgar, 43 mil 250 reais por unidade de kitnet. Sem mobília, sem jardim, sem a parte da limpeza e utensílio. 43 mil e 250. O que você achou desse valor? Eu ia perguntar o que você compra com esse valor. 43 mil é o meu carro, né? O meu Voyage. Que ele é 2013. Ele tá com 100 mil rodado agora. Ele vale isso. 40 mil reais. O meu carro vale uma kitnet, gente. E o seu? Quanto vale? E aí, como que a gente faz pra considerar mas a minha unidade vai ser assim, assim, assada. A minha não tem essa metragem da sua. Gente, o que a gente faz? É simples. 43 mil 250 dividido pela metragem média. 20 metros quadrados. É 18.8, só que tem uma pouquinho maior e uma pouquinho menor. Então vamos fazer uma média de 20. De 20 metros quadrados. Deu um valor de metro quadrado caro. 2.162 reais. E quanto é o cube? É, eu não sei. Pra quem não sabe, o cube é... Joga no Google o cube da sua cidade. C-U-B. É, cube. Cube do Estado. Do Estado. Você vai ver lá médio, quadrão, médio, PR. Você vai ver que é muito próximo disso daí. Por isso que as pessoas falam não, eu vou gastar menos que o cube, cara. Não vai. É do cube pra cima. É do cube pra cima. É difícil. E olha que a gente economizou muita coisa, a matéria. E é o que a gente tá falando. Já tinha as paredes, já tinha o acesso. Então considerem desse valor pra mais. Ah, minha kitnet vai ter 15 metros quadrados. Pronto. Sua kitnet de 15 metros vai sair 32 mil reais. Hoje em dia é uma média. Ah, vai ter 2.162 vezes 25 metros de sua unidade. Então vamos ver. 54 mil reais que você vai gastar em média. É por isso que eu falo pra vocês, gente. Todos os vídeos martelam muito nesse assunto. Ah, kitnet de 45 metros quadrados, tá bom? Cara, você só queimou dinheiro. E muito. Porque de 50 que é uma de 25 pra 45 Essa daqui tá enorme. É quase o dobro. Vai quase sem pau, mano. Olha aqui quanto espaço. Perdido. Perdido. Aqui essa daqui tem 30 e tantos metros. Tá perdido. É conforto. é legal, mas não é necessário. Bela do corredor aqui sem função nenhuma. A verdade é essa. Poderia ser mais funcional, mais juntinho, só que funcional, gente. A ideia é essa, é ser funcional. E não só ser espaçoso e nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o valor do metro quadrado em 2021 quando a gente finalizou a obra foi de 1.400 reais. Você tem noção? 1.400 reais. Vamos ver o quanto que teve de aumento? 1.400 para 2.200? 50% de aumento. É isso aí. Encareceu 50% a obra. Ou seja, uma coisa idiota falando aqui. se encareceu valorizou 50%. Se a gente gastou 400 mil nessa obra mais 40%. Mais 50%. Mais 50%. 600 mil. 200 mil a gente já ganhou sem fazer nada. Sem a valorização natural depois de obra pronta. Inclusive, gente, o que eu fiz para finalizar essa planilha que eu deixei lá bem bonitinho também. O valor que a gente gastou que foi 129.750 mais os utensílios, o jardim, o móvel para deixar esse prédio. Você olha para esse prédio e fala para eu ter um negócio desse exatamente como está agora. Quanto que esses caras gastaram? Claro, o valor lá de 2021 junto com o valor de 2023. Foi o que a gente gastou. Foi o que a gente gastou. Então, assim, para ter tudo pronto do jeito que está exatamente agora. até fiz essa pergunta hoje para o Edgar sem saber. Ele não sabia. 616.219 reais. 617.000. Para deixar 10 unidades, 6 lofts, 4 terras, sendo que uma é de 35 metros quadrados. 617.000 reais. 617.000 reais. Sabe o que vem na minha cabeça? O Tiggo. Para quem não sabe, a gente comprou o Tiggo há uma época atrás. O Tiggo 7, né? Quanto tempo atrás? Um ano, mais ou menos, né? E era... Foi 22. Tá, zero. É um ápice na minha cabeça de loucura que deu. Foi uma loucura que deu. E aí eu comprei, quis agradar a patroa aqui e falei, meu, ela gosta de carro SUV, enfim, sempre foi os estilos de carro que eu gosto. E aí deu esse lápis na minha cabeça. É assim que fala lápis? É um lápis. Lápis na minha cabeça. Fui lá e comprei com merda de entrada e... 5.000 de entrada e parcelei em 60 vezes. O carro era 197.000. E aí, a parcela... 4,5. Faz as contas aí, 4,6 vezes. Vezes 60. É, porque eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente pagou 630.000, certo? Desses 630.000, não tem nada de juros, tá? Deu só isso? Juros? Não. 60 parcelas vezes 4.500. Mais 40.000. Mais, não, foi 20 de entrada. 20? 290.000. Tá. E aí, o que que acontece? Aqui não tem juros, né? É uma coisa que vai se pagando e tem quanto tempo pra gente fazer tudo isso daqui? Foi 3 anos? 3,5. E pagar 3,5. Vai. Até pagar... Até pagar então 4 anos. Tudo, tudo, tudo. É, não, e outros tem uns empréstimos, né? Ah, mas é barato, né? É, mas vai longe, né? É, o problema é isso, que a gente esticou, mas sai, vamos pôr 4 anos. 4 anos. 600.000 reais aí que a gente pagou. Se fosse o carro, o Tiggo, por exemplo, a gente teria demorado 5 anos. 300.000. E ele ia sair 300.000 reais. Só que depois de 5 anos, quando eu quitasse esse carro, hoje, após 2 anos que eu comprei ele, ele tá valendo 130.000 já, né? E os 290.000 ainda seria gasto. Ou seja, eu já teria perdido 160.000 reais no carro, certo? E aqui? Quanto vale hoje esse prédio? Sendo que ela acabou de pagar que já aumentou 50% a obra. Então, ou seja... É só um pensamento, né? É, só um papo, jogando um papo, que é uma conversa de mesa, assim, sabe? Gente, raciocina antes de fazer assim, sabe? Porque olha a diferença do investimento, cara. Claro, no carro não é investimento, não. Mas olha as erradinhas que a gente dá na vida, o quanto gasto, o quantos anos a gente perde com essas erradas. Será que a gente tem tantas chances de errar assim na vida? Eu acho que não, viu, mano? Eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais o olho quanto a isso. Mas raciocina aí, fica com essa pulga na orelha aí, se é que vocês não entenderam. Pra finalizar o vídeo, gente, quem foi a pessoa que chegou mais perto desse valor? Eric S. Mendes. O cara... 132 mil reais, ele chegou muito perto, porque, gente, uma coisa é você ver o podcast e ouvir, né? E outra coisa é você ter um valor de 129 mil. Foi muito perto que ele chutou. Inclusive, ele colocou aqui 44 mil por unidade e deu 43, 250, então ele chegou muito. Acho que ele construiu já, viu? Eu acho que ele não viu o podcast, senão ele deveria falar 39. Então, assim, tô citando o nome dele justamente porque ele chegou muito perto. Teve uma outra pessoa que é um Mendes S, não sei se é a mesma pessoa, mas também, 135 mil reais. Chegou bem perto. Então, assim, parabéns pras pessoas que mandaram, assim, esses valores. Se foi chute, foi no ângulo, hein? Ó, joga na mega, vai que você fica imaginando. Se foi chute, foi no ângulo, ligou no Jorginho, né? Mas se não foi, parabéns, mano. É difícil. Eu mesmo, eu tinha um chute, eu chutei, né? 43, né? Quanto que eu chutei? Ah, você já sabia, né? Não, não sei. Ah, não, sim, sim. A base de 39, né? Não tem como. É, não chutei, então. Então, assim, gente, que bom que você chegou até o final desse vídeo. Obrigada por mais essa companhia que você fez conosco. Você... Vocês, né? E aí, vamos colocar aquele preto e branco? Vocês fizeram com a gente. Vocês fizeram com a gente. Obrigada por nos acompanhar. Mais um domingo, gente. Bom final de domingo pra vocês. Mais quantos anos, né? Tem gente que assistiu o primeiro vídeo e tá assistindo o segundo. Espero que você assista o terceiro ou quem sabe até o quarto, quinto, eu não sei. Às vezes a gente é muito maluca, gente. A gente começou a construir esse daí, a gente não tinha planejamento nenhum. Foi tudo no cartão. Foi tudo no cartão. Uma loucura doida mesmo. A única coisa que a gente pagava pelos alunos de obra, né? Que tinha que pagar. De resto, foi tudo no cartão. É uma loucura, mas, gente, dá certo. No final, a gente tá aqui. Eu olho essa casa aqui e sabe o que eu lembro daqui? Aqui eu só lembro de sentado comendo com o Damião. Aqui era a mesinha deles, né? As comidas, as marmitas. Aqui era chão de terra batido. Então, assim... Concreto. Até o final da obra, essa casa ficou aqui, né? Então, assim... Só um quartinho, mano. Úmido. Então, assim, quando vê, ó. Passou três anos depois, tá tudo pronto. Tá tudo mobiliado, lindo, cheiroso, porque tá cheio. A brocaiu. Eu já tô morena, porque eu tava loira. É, gente, a vida é assim, mano. A cara minha tava redonda, igual agora, um pouco mais, sei lá. Enfim. Então, é isso, gente. Mas é isso, você vê? O vídeo ficou longo. Não, e o difícil é você não começar, cara. O pior é isso. Você não começar, porque, pô... É três anos, é duas obras já. E vamos embora. Não tá sendo fácil. Não foi fácil. Cara, hoje eu vi um réus, um negócio muito interessante. É, ou você aumenta o seu rendimento, ou você... Não aumenta a sua luta e a sua batalha. É, ou você diminui o seu sonho. É isso, cara. Eu não tô ainda pra diminuir o meu sonho. Eu vou diminuir e vou com toda certeza. Depois dos meus 40. Por enquanto, não, cara. Por enquanto, a gente quer acabar isso daqui. Quer acabar mais seis unidades lá. Quer fazer mais um empreendimento além desse. E vamos embora, gente. A gente quer fazer isso. Se vai dar certo, eu não sei. Eu não tenho uma herança pra fazer isso. Então, a gente vai saber conforme o tempo. A gente tá lutando pra isso. Todos os dias, né? Então, é isso, gente. Bom domingo. Pra quem quiser, todas aquelas informações tá aqui na descrição. Também tá no comentário fixado. Um bom domingo pra você. Boa semana. E até domingo que vem. Bom domingo pra todo mundo. Pra quem quiser compartilhar esse vídeo com uma pessoa que não tem ideia de valores de obra. É uma boa ideia compartilhar com essa pessoa. Mesmo que ela não é de um ramo de kitnet. Mas eu acho que é bem interessante. Beleza, gente? Então é isso. Uma boa semana. Até o próximo domingo. E dê o primeiro passo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.